Caio a noite Um telefonema bastaria Passaria a língua a vida inteira Caio a noite sem explicação Sem fazer a ligação Esperei chegar a hora certa Por acreditar que ela viria Deixei no ar a porta aberta No final de cada dia Caio a noite doce escuridão De madura vai ao chão Na hora da canção que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer A vida real Como é que eu troco de canal? Na hora da canção que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer Na hora da canção que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer É a vida real Tchau A hora da canção que ele Horror é a vida A hora da canção que eles dizem O que é isso?